É, rapaziada, faltam pouquíssimos dias pra abertura da janela de transferências, faltam pouquíssimos dias pra liberação de Lucas Esquivel, pra ele estrear como jogador do Atlético, um jogador que eu espero muito, que eu tenho uma expectativa muito boa em relação à produção dele e o impacto que ele pode ter em mais de uma zona do time do Atlético, jogando como terceiro zagueiro, jogando como esse ala pela esquerda, como o Christian vem atuando nos últimos jogos e também abre oportunidade pro Atlético ir ao mercado. Vários jogadores do Atlético estão sendo cobiçados? Estão. Cittadini, o Pedro Henrique, o Bento, o Vitor Roque, mas não dá pra dizer que o Atlético tá parado no mercado. E um dos nomes que mais parece próximo do Atlético é do meio argentino, ítalo-argentino, porque também é um jogador com passagens pelas seleções de base da Itália, o Bruno Zappelli. Bruno Zappelli, meia do Belgrano, jogador muito talentoso. E eu conversei com o staff do Zappelli, com um dos profissionais que vem tocando essa negociação do Zappelli com o Atlético. E aí ele me passou algumas informações bem legais que eu quero passar pra vocês, começar esse sábado, começar esse mês, que vai ser de muita informação de mercado da bola, já passando essas informações pra vocês, que eu acho que é o nosso papel, né? Apurar certinho e entregar na mão de vocês pra vocês avaliarem. Então a gente vai dividir esse vídeo em duas partes. Primeiro de informação e a reta final de opinião. Sempre lembrando que esse canal, que é essa casa, é patrocinada pela KTO. Lembra de usar o código 3 pontos que te dá 20% de freebet. Botou 100zinho, ganhou 20 de freebet pras apostas mais arriscadas. Atlético e Palmeiras vai ser um excelente jogo pra várias e várias e várias apostas. No dia do jogo vocês sabem que eu sempre dou dicas. Fiquem ligados aqui no canal 3 pontos porque a gente vem acertando tudinho, beleza? E óbvio você também pode deixar o like, se inscrever no canal e ter um QR Code pra virar membro do canal também, dessa força, dessa moral. Primeiro vamos às informações em relação a Bruno Zappelli. Bruno Zappelli, meio de criação, meio de construção, mais pra frente eu falo um pouquinho melhor sobre as características dele. Jogador que já vem sendo monitorado há muito, muito, muito tempo pelo Atlético. Eu só quero deixar isso claro pra vocês. O trabalho do setor de mercado do Atlético não é um trabalho de abrir o transfer market, ah, esse cara tá com o contrato acabando, é bom jogador, eu vou lá e vou contratar. Ainda mais quando você tá falando de uma joia, de seleção de base, um garoto muito talentoso. O Atlético monitora basicamente como os clubes europeus fazem com os jogadores brasileiros. A gente já ouviu mais de uma história de um Liverpool monitorando o Rodrigo Raio desde os 10 anos de idade. Isso acontece, acontece bastante, e o Atlético tá de olho no Zappelli, não tão novo, mas nos últimos anos vem acompanhando esse crescimento do Zappelli. Esse garoto que chega no profissional num time pequeno, o Belgrano é um time pequeno no futebol argentino, e o Zappelli ele consegue ter um impacto muito positivo porque é muito talentoso. Então a primeira informação é essa. É um jogador monitorado há muito tempo pelo Atlético. O Atlético já foi, inclusive, ver o Zappelli em algumas situações. Informações vindas lá do pessoal da Argentina, como já foi ver outros vários jogadores. Mas o Atlético já foi observar o Zappelli pessoalmente. Seguinte, o que o staff do Zappelli me passou? O Zappelli e o Atlético conversam. As conversas, elas vêm acontecendo da melhor maneira possível. São as palavras do staff do jogador. As conversas vêm evoluindo bem. Aí que entra o grande ponto da questão, e eu acho que entra o ponto que pode ser o desequilíbrio pro Zappelli realmente se tornar jogador do Atlético. O Zappelli quer vir pro Atlético. O Zappelli entende que o Atlético é um grande projeto do futebol sul-americano. O Zappelli entende que é um salto positivo que ele vai dar. Saindo do Belgrano, como eu falei, um clube tradicional mais pequeno do futebol argentino e vindo pra um Atlético vice de Libertadores, campeão de sul-americana. Então o impacto sul-americano que o Atlético vem tendo nas últimas campanhas vem ajudando muito o Atlético nesse processo de convencimento. De mostrar pro jogador. Aqui é uma boa oportunidade de você crescer. Aqui é uma boa oportunidade de você ir pro futebol europeu. E é natural que o Zappelli em algum momento vá pro futebol europeu. Um jogador que é considerado um dos grandes prospectos meio campistas talentosos do futebol sul-americano. Inteligente, talentoso, pensa na frente da marcação. Com boa capacidade de espaço. Joga mais perto da área, mas também pode jogar por trás, sendo esse arco, né? A gente tem boas flechas, como por exemplo o Vitor Roque atacando em profundidade. O Zappelli é um cara que tem esse acelera, desacelera com muita qualidade também pra ser esse arco e botar o Roque em boas condições. Então é até uma expectativa que se tem de uma dupla Zappelli enfiando a bola, Zappelli pifando e o Vitor Roque correndo pra finalizar. Explorando as costas da defesa adversária. Só que tem um detalhe. Dentro desse cenário da vontade do Zappelli, dentro desse cenário da vontade do Atlético, e as duas vontades se encontram, isso é muito importante em qualquer negociação, existe um Belgrano. E o Belgrano também não vai vender um Zappelli todo dia. Então qual é a intenção do Belgrano? Lucrar com o Zappelli. Então existe uma negociação, o Atlético entende que é uma oportunidade absurda de mercado, que é um jogador com valor ainda acessível, que em breve não vai ter mais esse valor acessível, como eu falei, já foi convocado pra seleção italiana sub-21, agora o Masquerano chamou ele pra seleção argentina sub-23, se eu não me engano. E repito, clubes europeus já estão de olho. Algo que eu acho que inclusive brilha o olho do Atlético. Porque o Atlético vai fazer o investimento sabendo que a compra dele vai acontecer em algum momento algo muito parecido com o que aconteceu com o Vitor Roque. Então as informações são mais ou menos essas. As conversas elas ocorrem bem, as conversas elas vêm evoluindo, o Atlético negocia com o Belgrano, que é um clube interessado nessa negociação, pensando em valores, o Zappelli quer vir pro Atlético, e é basicamente isso. Agora a gente vai entender se o Atlético vai conseguir se acertar com o Belgrano. Minha opinião, jogador jovem, jogador talentoso, tem que vir em qualquer cenário, tá? Jogador jovem, jogador talentoso, tem que vir em qualquer cenário. O Zappelli é um meia, ah, mas vai jogar no lugar de quem? Nosso meio campo tá funcionando muito bem. Irmão, não sei. A gente acha um espaço. Ah, tira o Vitor Bueno, tira o Canob, tira quem tiver que tirar. Mas se o Zappelli chega no futebol brasileiro e mostra o talento que a gente sabe que ele tem, mesmo com alguns pontos de oscilação, eu acho que pode ser muito legal, sabe? Essa parceria com o Roque, um meio campo muito jovem, pensando em Zappelli, Eric e Christian, acompanhados do Fernandinho. Então, assim, o Atlético tem uma oportunidade de trazer um grande talento sul-americano. Aí você vai me perguntar, ah, Thiago, mas o Canob não era um talento sul-americano? Era. Tanto que tá na seleção uruguaia até hoje. A gente não tem a comprovação que esse cara vai chegar e vai arrebentar. Mas a gente tem a comprovação que esse cara tem características e diferenciais que os outros meias da idade dele não têm e que agradam tanto as seleções de base quanto os clubes do futebol europeu. Então o Atlético tem bons indicativos que daqui a pouco esse moleque tá explodindo, daqui a pouco esse moleque tá sendo mais um de uma geração de meias argentinos que não para de criar meio-campista bom. A gente já falou, por exemplo, nesse canal de Roma, Riquelme, de Aymar, de Galhardo, de vários e vários e vários, de Lúcio. Mais recente você tem Elma Callister, você tem Depou e o Bruno Zappelli, que pode atuar em várias funções do meio-campo, pode ser mais um dessa escola argentina. Torço muito pela negociação. Acho que é um cara que faz super o perfil atlético. É importante o jogador que chega ter esse perfil atlético, não ser, sei lá, um medalhão nada a ver com o que o clube pensa. E o clube valoriza muito o perfil atlético paranaense de trazer jogador. E o Zappelli se encaixa muito nesse perfil de ser um jovem talentoso que vai chegar, vai fazer parte de um time coletivo, não vai brilhar mais do que os outros, não vai ser babado, não vai ser mimado, vai chegar pra jogar bola, vai chegar pra ser desenvolvido, pra crescer como jogador e, obviamente, no futuro, pensar no futebol europeu. Tô confiante. Acho que seria uma grande negociação, acho que seria um grande reforço pensando no sprint final de temporada. Cada vez mais, eu penso que o Zappelli combina mais com esse jogo do Atlético. Ainda mais o meio-campo, que, repito, pode ter... Fernandinho, Eric de volante, Christian e Kelvin de alas, Vitor Bueno e Zappelli na frente. É muito talento, é muito talento. A gente precisa deixar isso claro pra vocês. É muito talento. Então, expectativa grande pelo Bruno Zappelli. Valeu, rapaziada? Tamo junto, é nóis. Valeu, rapaziada?